E no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês a fazer uma deliciosa receita de frango assado com creme de cebola. Uma receita fácil, barata e muito gostosa. Vale a pena conferir. Bora pro vídeo? Som, som, eu vou fazer a Dádia, ele me se pega o sol do bagulho. Gastação liberada, pode que essa batalha foi pá. Sapo óbvio, é sus perigo, batalha do colisil. Edição 97, quase 100 já, parceiro. Escutei a batalha, só escutava os gritos da batalha. Não consegui escutar a batalha não. Aí separa o link quando salva da atenção. Vamos ver o corre. Vai, 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 vai. Vai matar ou vai morrer. Vai morrer ou vai matar. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Carinha que mora logo ali, me passa o dólar. Porque teu perigo, eu tô perigoso. E depois da batalha, você cai fora. Tá entendendo, mano, improvisado. Sua derrota é um caso gabaritado. Até porque você comprou o gabarito, mas com perigo. Tá falsificado. Tá entendendo, vou no resultado. Dá uma respirada. Cê sabe que agora dá sua face. Nóis dá uma caçoado. Cê pega, passa, que nóis te mata. Olha que fita no improvisado. Manda um no free, fica frio aí. Você é o perigo, sou mais um gelado. Ah, ah, eu sou mais um gelado. Tá ligado, meu parceiro? Você só vai falar logo. Como você vai falar que faz improvisado. Mano, teu nome é Sabuó. Papo reto, cê quer me gastar? Bagulho é sério, tá ligado? Eu tô na farra. Como uma espirra, mas não fico de parra. Tu vai só dançar porrô. Papo é reto, eu tenho um momento. Eu sou o cara que estudou na Bento. Rapaziadinha assista no quadrinho. Olha na frente o Chico Bento. Isso que eu falo, esse é o momento. Eu tô na trincheira. O teu pai... Olha que fita na improvisada. Falou que eu sou o Chico Bento. Arson, vai tomar nos olhos da sua goiaba. Arson, vai tomar nos olhos da sua goiaba. Doidão, olha o Tancinho. Meu Deus, eu tô muito embriagado. Eu dirigi e tu não procedeu. Qual é meu nome? Irineu. Cadê a rimatane? Você não sabe nem eu. O problema? Falou. Ó que fita nóis, desenrole. Quando fica assim de perder a batalha, não tem nenhum problema que eu te arrumo o gole. Oh, não arruma. O gole, cê tá ligado? Eu tô na frente. Qual é a tropa? O mendigo da mulher tá diferente. Eu tô no caminho. A tua tia é Uber. Uma mão no volante, outra no carinho. Tu é feio pra caralho na canção. Mas se até o mendigo pegou a gata, tu ainda tem salvação. Tá entendendo? Olha que fita nessa é horroroso. Hoje eu saio e é vitorioso. O sabor tá muito perigoso. Ó, cê não tá perigoso. Cê tá ligado que essa é ginastia. Tu falou pra ela, cê gosta de linguiça de porco, então? Eu não tamo banho faz três dias. Isso que tu falou pra ela. Cê tá ligado, o parceiro da gracia. Eu não tenho preconceito com o efetivo sexual, mas pelo menos uso camisinha. Tão, 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 tão. Eu achei um exato em perigo. Achei sabor e muito bem. A última do sabor foi tá bom. Isso, menor, eu acho que você é um cara muito gracinha, em frente, improvisada. Tem certeza que eu vi o teu vulto em frente, a encruzilhada. Aí, bagulho que é sério, cê tá ligado, meu mano, aprenda. Franguinho de oferenda. Isso que é foda. Cê tá ligado, você é cego. Então sua guia aqui não te guia, mané, eu só nego. Cê tá ligado, mano. Improvisação. Agora é o Chico Bento, agora é o Caixão. Uau, ó que fita eu não desmereço. Primeiramente, ô retardado, isso não é uma guia, isso é um texto. Tá entendendo, olha que fita, você vira capacho. Cê me viu na encruzilhada, vim buscar esse despacho. Tá entendendo? Olha que fita, pode pá. Sabe, passa aqui agora, eu cheguei pra te mandar. E maqui é CBO, o meu vulgo é Sabuó. A galinha da encruza, cê perdeu Cocoricó. Eu perdi galinha da igreja, Cocoricó, pancada e embriagada, tu é o Cocoricó. Tu dança zumba, eu sou santo demais pro teu pratinho de macumba. Ó que fita, parceiro. Não adianta ser um becenado e inóspito. Igual tu levar um maço de cigarro e esquecer o fósforo. Tá entendendo, parceiro, eu falo aqui na moral, o Júlio Nagai tá bicharado no coral e o perigo tomando pau. Não, 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 tomando pau. Cê tá ligado, esse é o Procd. O Criado, a dois quilômetros de distância, e meu cigarro, ô, tô na B. Isso que é foda. Procd. Aí tu fala, tô na B. Teu tio vem e fala, tô na C. Pode ir pá, tô na C. Pode ir pá, não proceder. Meu pai que fala, tô na C. E eu te falo, tô morrer. Tá entendendo, parceiro, eu boto assim, A, B, C, D. Se eu tô na B, vai se banhar. Cê tá fedendo, tá na CC. Eu não tô na CC, eu não tô no R.A.P. Trump, esse é o exemplo. Olha o que o craque faz com você. Isso aqui é foda. Cê tá ligado, tu é nerd. Certeza que estamparam a tua cara no Procd. Olha o que o craque faz com você, estilo Ronaldinho Gaúcho. Tu até sabe gastar, Neymar, mas o bagulho ainda é do bruxo. Tá entendendo? Fala, parceiro, olha que vida cê pode pá. Expelliar, linguagem leviosa, nem magia faz tu ganhar. Pô, pô, pô! No segundo round eu achei fraco, mas no primeiro round eu achei bom. Tá ligado? É, 2x0, Sabor, o perigo não desenvolveu bem no segundo round não, tá ligado? No primeiro round ele desenvolveu melhor, se pá na mente dele, ele acha que ele ganhou, aí ele não ganhou. Pelo público, tá ligado? Aí já deu uma desconcentrada. Pô, pô, só um segundo round ele não desenvolveu legal. Sabor também não desenvolveu tão legal no segundo round, mas terminou. Já tava com a zero de frente, o segundo round foi morno, ninguém queria ver um terceiro. O mano já tava com a zero de frente, terminou, levou, tá ligado? 2x0. É uma gritaria que eu escutei no primeiro round, que eu escutei lá na batalha foi do primeiro round da rima lá do... de Sabor lá. De Sabor engraçadinho. Ah, esse Sabor engraçadinho. Que fala esse mano engraçadinho. É, batalha boa. Ontem teve, qual foi a de ontem? Ontem não, a gente ontem foi... é, eu tô perdido no tempo. É, eu tô perdido no tempo. A gente ontem foi, 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 foi... Eldin e Sabor é só gastação. O Eldin tava melhor na batalha, mas aí vacilou, tá ligado? Não, vacilou. Mas, porra, quanto ganhar depois de um vacilo é outro, tá ligado? Se bem que o Rafael vacilou e eu consegui ganhar depois de um vacilo. Mas aí, lembra, deu, eu mandou o terceiro. Deu o primeiro... Não, mas o pessoal gosta muito de um terceiro round. Ele vacilou no primeiro, deu o tempo de erra. O Eldin já vacilou no final, aí é foda pra poder recuperar. Tipo. Batalhinha boa, gostei. Rapaziada, frita batalha, vejo o que vocês acharam. Tamo junto, misturado, feliz nas crianças. Comenta o bagulho top pra nós gravar aquele react e a enorme tropa. Ei! Tchau, tchau.